PIMBOM Oi, oi Oi, oi Inscreva-se Home, home, home Home, home, home Home, home, home Home, home, home Uau, que incrível Na, 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 na Savena, na, na, na Na, 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 na Essa é a savana Dedo Flamingo, dedo Flamingo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Um, dois, três, quatro Dedo Elefante, dedo Elefante Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo Búfalo, dedo Búfalo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Dedo Girafa, dedo Girafa Onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Onde? Estou aqui! Dedo Zebra, dedo Zebra Onde está? Aqui estou, aqui estou Não tá me vendo? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Família de dedos! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube! Oubi! Certo? Oubi! E aí